Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos nossos estudos sobre a legislação que aperfeiçoa o Código Penal, o Código de Processo Penal e que está previsto no seu edital para a Polícia Federal. Hoje nós falaremos sobre um artigo muito importante que foi incluído pela Lei 13.964 de 2019, que foi o artigo 91A, que fala sobre perda de bens. Nós lançamos, pessoal, um curso de 200 questões comentadas e inéditas sobre a legislação especial para a Polícia Federal. Para vocês adquirirem esse curso está fácil demais, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Tá bom? Vamos então falar sobre o artigo 91A? Vejam só. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a seis anos de reclusão, poderá, então é uma hipótese, ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Então, quando um cidadão for condenado por uma infração que a lei culminou pena máxima superior a seis anos de reclusão, é possível, veja que é uma hipótese, a decretação da perda dos bens. Certo? Para efeito dessa perda, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens da sua titularidade ou em relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente e transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Então, para efeito da perda dos bens, essa é a compreensão do que é o patrimônio do condenado. O condenado, ele poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Então, é direito do condenado demonstrar que inexistente incompatibilidade ou que é a procedência lícita do seu patrimônio. A perda dos bens deverá ser requerida expressamente pelo MP, pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia com indicação da diferença apurada. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Ok? Então, na sentença condenatória, o juiz deverá declarar esse valor da diferença apurada e também especificar os bens cuja perda for decretada. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Tá certo? Esse, então, foi um artigo muito importante, inserido pela Lei 13.964 de 2019, que nós não poderíamos deixar de trabalhar com ele. Certo? Então, pessoal, bons estudos, dê o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.